A CIDADE NO BRASIL E as loucuras entram do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um motel barato Espelho fumaçado e o pecado seu Com a paixão de conto literário Você é Julieta e eu seu Romeu Amor proibido em sigilo e faz bem E você me ananha E no final de tudo sou eu que apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas de cima Seu amor, não para, por favor Eu tô falando sério Porque se aprestar em revelar Se existe sentimento Não é nada utério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com jantar de me fazer a fé Não venha com jantar de me fazer a fé Tudo que era verdadeiro em mim No instante foi chegando ao fim É quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um motel barato Espelho fumaçado e o pecado seu Com a paixão de conto literário Você é Julieta e eu sou o meu Amor proibido em sigilo e faz bem E você me ananha E num final de tudo Sou eu que apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas de cima Seu amor, não para, por favor Eu tô falando sério Porque se aprestar em revelar Se existe sentimento Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com jantar de me fazer Não venha com chantagem Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Na ontem Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Algo E quando eu perguntei Aonde eu ia Desacreditei Foi fria demais Foi tão fria Nem me ouvi só dizer E não volte mais Vamos mudar Vamos mudar Vamos mudar E como não Se essa é paração De onde vem o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem E não me leve a mal Em brigas de casal Como as nossas todo mundo Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além de amor Bateu saudade Lembrei do tempo que a gente se amou Era verdade Era verdade Nunca percebi Nunca percebi Não dei valor Agora entendo Por que você não tem mais Porque você não quer voltar Eu gosto de você Eu gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não escudo a saída Eu não escudo a saída De você A solução pra minha vida É a gente Eu ainda gosto de você Eu ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não esqueci Eu não esqueci De você É a solução Minha vida É a gente Para de mandar mensagem carinhosa No meio do amor Só pra provocar Para de falar de mim Com seus amigos Levantando assunto Pra me elogiar Para de se preocupar Com os meus problemas A sua vida é corrida Tem Do que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Eu não vou poder Sucesso do Brasil E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Apanhol Já imaginei Aqui Nosso apartamento Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo Parece que a gente Parece que a gente Tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Parece que a gente Isso é amor Isso é amor Toda vez que eu vejo Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente 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 Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Tão carente Por que você não cola Do meu lado Esquece os brilhos Todos do passado Vem comigo E tenta ser feliz Para de dizer Tá tudo errado Deixa eu logo Ser seu namorado O resto Destino é quente Sorria que eu estou Te filmando Sorria O coração Tá gravando O seu nome Aqui dentro de mim Sorria Que o prazer Já vem Vindo de mim Meu coração Tá dormindo Não quero Que eu vou Um coração Fechado Medo Na tristeza Do passado Caminho Da razão Você apareceu Na minha vida Abriu a porta Pra uma saída Que não tem explicação De repente Eu me emprego Eu lutei Não resisti Teu perfume Estava Esfalhando Pelo ar Me chamando Pra beijar E morrendo De saudade Entrei Do seu Meu amor Eu devo Tanto tempo Para encontrar Algo que Serás Pra me libertar Quem diria Meu amor Esse sentimento No meu coração Veio pra acabar De ver Sua solidão Meu amor Como todo dia Me apaixonar por você Como hoje o dia Me envolver com alguém assim Tão diferente Tão bem aí Tão bem aí pra sonhar Tão bem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Boa noite Tão bem aí pra sonhar Mas graças a Deus Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Não venha me procurar Não perco mais o dia de sol Nem desde que tua sombra me assuste Nem desde que eu fiquei na pior Nem venho procurar desiludar Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo Teu segredo Teu segredo Meu Quando a gente ficou Não tive tempo pra dizer O tanto de amor que existia Vejo você Como um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai Sucesso Gustavo Lins Não deixe de lembrar daquela fé Que a gente tanto se amou E quando a nossa música tocar E me procure nos seus sonhos Estarei por lá E pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Sua paixão Sua paixão Sua paixão Pra ser feliz Pra ficar bem Amar alguém Amar alguém Se envolver Se envolver De coração Sua paixão O meu coração O meu coração tem medo De seguir sem teus carinhos Não vou conseguir me acostumar As lembranças do teu vejo Pode apagar A saudade No meu peito E só me faz chorar A esperança Virou um defeito E o sonho Não quero acordar Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre Eu vou te namorar Te levar pro paraíso Você é lindo pra recomeçar O céu O céu E o mar Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou jurar que é amor Vou falar minha paixão E dizeram que assim Vou colocar a impressão De você Vou fazer o que for E voltou E depois que acabou A ilusão que eu criei Solidão foi embora E a gente souber Que o tempo correr Já não sei se é amor O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Com a mão só se pede E depois o prazer Ficar dentro do meu papel Pensando no teu jeito Eu amo de verdade Eu amo de verdade E quando eu me amei Então Eu posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Não sei se fico aqui Eu vou desistar Sinceramente Eu me errado Eu pisei na porta Mas a gente aprenda Que damos cor Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Como em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer Com esse que é de tarde Aonde quer que eu olhe Eu lembro de você Não sei O do de cidade Sinceramente Amor Não sei o que fazer Eu me errado Eu pisei na porta Mas a gente aprende Eu me errado Você falou, né, amor? A pedido doce A pedido doce Olha só você Depois de me perder Mas veja só você Que pena Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez o meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está Sofrendo amor Hoje sou eu quem me odeia O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei E sonhei Isso não se faz Você não faz A ilusão A louca A paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Mas quando o amor é assim Tomou uma história sem fim E tomou conta de mim E sabe o que tá comigo? E o que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você E sabe o que tá comigo? Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero mais viver em paz E ser feliz Eu não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero mais viver em paz Seja quem for Bom demais fazendo alguns pedidos Galera de Zé de Música Fica à Vontade Sabor Brasileiro Bom demais estar aqui com vocês Valeu gente Tamo junto